E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu trago isso aqui galera, mais um vídeo pro canal mano, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de óbrócolis mano, e hoje galera, eu vou ensinar pra vocês aqui galera, como fazer um personagem bonito, só olha aqui mano Antes desse vídeo começar velho, assista esse vídeo até o final mano, e se inscreva no canal se você não for inscrito mano 91% das pessoas que me assistem não são inscritas galera, então me ajuda aí, se inscreve no canal se você não for inscrito mano E lembrando velho, mais uma vez, assista esse vídeo até o final, pra amanhã você ter uma boa notícia, tranquilo? Então mano, bora que bora pro vídeo e partiu, vamos! É o seguinte galera, eu vou ensinar vocês como fazer um personagem na minha cabeça, eu acho bonito mano E muita gente também achou bonito, por alguns amigos que eu perguntei aí galera Então a gente vai tentar fazer esse personagem aqui agora, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vou tentar também dar uma variada, mostrar algumas variações, e vamos que vamos galera Se vocês querem que eu faça um personagem feminino mano, comenta muito aqui embaixo Mas vamos fazer aqui velho, o personagem aqui, bora que bora velho Ó, a gente já vem aqui na parte de camisas galera, e vamos colocar em grátis galera, vamos colocar aqui em grátis mano E a gente vai pegar a seguinte camisa, vamos pegar essa jaqueta do Roblox, tranquilo ó A gente já vai pegar essa jaqueta do Roblox, porque mano, é uma camisa muito top e etc mano É uma camisa tipo assim, clean tá ligado mano, é muito clean ela Eu gosto bastante de usar ela, tem outras camisas aqui, mas eu gosto muito também da de xadrez, vou até pegar ela aqui também Eu posso até mostrar dois avatares até, porque eu acho que eu tô com outro na cabeça Mas mano, comenta aqui embaixo se essa aqui é também uma parte 3, porque eu já fiz a parte 1 desse vídeo Bom, vamos que vamos galera, eu vou pegar esse jeans verde escuro, tranquilo Mas tem esse jeans preto com sapatos brancos, tem esse jeans preto, jeans preto com tênis esportivos, qualquer um mano Tem um jeans rosa, só que é mais pro personagem feminino, etc A gente já tem esse daqui, beleza, vamos na parte de cabelos agora galera, ó Cabelos, vamos vir aqui ó, partes do corpo Cadê, 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 cadê o cabelo velho, cadê o cabelo? Meu Deus do céu velho, cadê, 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 cadê? Acessórios, cadê? Ah, é aí, achei mano, é cabelo aqui ó Pegamos o cabelos galera, grátis, a gente só vai ter... Mano, eu recomendo você pegar esse aqui ó, esses dois aqui ó Vem aqui, ah, dá pra fazer até com bacon também mano Porque o bacon é bem conhecido aí ó Eu recomendo vocês pegarem o azul ou castanho Eu usei muito castanho quando não tinha Robux, então cara, é uma ótima opção se você quiser pegar aí também Pacotes galera, ó, pacotes eu vou falar aqui pra vocês, o pacote de corpo, tá ligado? Pacotes eu não ligo muito, tá ligado? Tipo assim, é, pra mim tanto faz, tá ligado? O pacote Então eu vou direto pro rosto que eu vou pegar esse sorriso da vitória E o fica frio galera, são dois aqui que eu curto bastante galera Também tem a main face né, que é o rosto de homem Que talvez tenha pra dar uma piada, tá ligado? Eita mano, que isso é louco? Caraca, ficou indisponível a página do nada mano Beleza, aí ó, já possui o item, tranquilo É da hora pra fazer uma zoeira com esse rosto aqui, então pode pegar aí sem medo, tá ligado? E como eu falei galera, tipo assim, é pacote de corpo, tá ligado? Pacote de corpo, é, eu não ligo muito, se você quiser pegar qualquer um aí, você fica à vontade Mas eu não ligo bastante, tranquilo? Então agora a gente vai pra nossa parte 2 Que é uma parte até que eu gosto bastante galera, é uma parte criativa, tá ligado? Ó galera, vocês vão vir no seu Google e vão pesquisar alguma coisa que vocês queiram Por exemplo, Adidas PNG, Nike PNG, tá ligado? Alguma marca mano, que vocês gostam muito, ou um personagem que vocês gostam muito Eu vou pesquisar aqui galera, o logo da Puma Ou o logo da Adidas, não sei, patrocina a nós aí velho E eu vou upar no Roblox, tranquilo? Como test sheet, eu já já vou mostrar pra vocês galera Ó, eu vou pegar o logo da Puma galera, ó Vou chegar aqui ó, vou pegar essa daqui, não, muito grande essa daqui velho Hum, essa daqui, mano, eu preciso achar uma PNG né? Essa daqui, será que tá PNG? Não, não tá PNG, essa daqui também não tá PNG A gente vai ter que achar alguma PNG galera, por quê mano? Ó, essa daqui tá PNG Tá PNG essa daqui galera Agora eu vou salvar, pronto, essa imagem é muito grande velho Muito, muito grande, essa daqui tá PNG? Não mano Ó, eu vou instalar um truque pra vocês Vocês vêm aqui em configuração, ó Vocês vêm em ferramentas Tipos mano, ó Aí vai ter aqui os tipos, tem a cor também Vocês colocam transparente galera Colocou transparente, só vai ter imagem transparente ó Essa daqui tá transparente, pá mano Só olha aqui mano, vamos que vamos galera Essa aqui tá transparente hein Pro não é que é muito grande Hum, hum Não, não vou querer Essa daqui galera Essa daqui daria bom hein mano Pior é esse velho, pior é esse Pior é achar uma imagem galera Pior é achar uma imagem que sirva bem mano Por exemplo, eu posso pegar aquelas lá Só que aquelas outras lá é muito grande mano Então ficaria meio desproporcional, tá ligado? Mas essa aqui é uma boa hein velho Essa aqui é uma boa Eu vou pegar essa daqui galera Que é pequeno E deve se enquadrar bem Deixa eu ver essa daqui Não, essa aqui não vai dar muito bem Vou pegar essa daqui mesmo galera Então eu vou salvar essa imagem aqui, beleza? Agora eu salvei aqui a imagem mano Tá salvo Vamos vir aqui em criar mano Agora começa galera Se aparecer essa tela Você clica nessa opção aqui de baixo Porque é a opção que você tem que clicar Vem em T-Shirt E agora você vai subir o arquivo que você colocou galera Então a gente vem aqui A gente coloca o nosso arquivo Tranquilo E vamos subir aqui mesmo galera Com o nome Puma Etc Foi criado com sucesso Já já vai aparecer aqui galera Então vamos vir aqui em Avatar mano E vamos começar a montar o nosso personagem galera Ó, de primeira velho Desativa isso daqui ó Ai, cabeça de homem Isso daqui Tá, tá, tá Mano ó Vai ficar quadrado Você vem aqui em corpo mano Você pode vir aqui ó Montando ó Tronco de garoto mano Você, como é um personagem masculino né Talvez o tronco de garoto Seja o que mais se adapte Tá ligado? Tá, ó Coloquei aqui tudo Beleza Vamos mudar a cor dele né mano Vou colocar aqui esse rosa claro mesmo Beleza Não, esse aqui tá muito Sabe mano Muito impactante velho Vou colocar esse daqui É mano Agora ficou melhor velho Eu acho que eu preferi assim mano Tá Vamos que vamos aqui galera Vamos colocar a nossa jaqueta do Roblox Também tem essa xadrez ó Ó Já ficou legal assim mano Gostei assim até Eu ousaria velho Vamos colocar essa aqui pra ver como que fica Não É Também não Vamos ver isso aqui É cara Eu preferi mais essa e essa Vou ficar com essa aqui pra ver como é que é Rostos Vamos colocar aqui a do homem Pra ver ó Rosto de homem Ficou zoeiro velho Mas aqui se encaixa melhor Cabelos Vamos ver aqui o azul Ficou legal Tranquilo mano E depois galera Vocês também podem me enviar Itens sei lá mano De códigos Que vocês queiram ver Pra montar uma camisa Pode virar até um desafio Montar skins Usando Itens de código Por exemplo mano Ó A puma ela tá assim galera Mas é Porque ainda não carregou Tá Ainda não foi aprovado pelo Roblox Mas eu vou mostrar pra vocês aqui galera Como é que fica Com a 3x É O pada já Tá ligado Bom galera Essa daqui é o resultado final Mano Da nossa camiseta Tranquilo mano Da nossa camiseta não Da nossa avatar mano Olha aqui galera Eu gostei bastante dele ó Vou dar um trato mais aqui ó Porque Vocês só viram a frente dele mano Eu gostei bastante galera É um bom personagem Você também pode usar itens de código Como eu falei mano Se você quiser aí mano Comenta um item de código Que eu posso usar aqui galera Pra complementar esse personagem Tranquilo Mas é isso galera Esse daqui foi o vídeo mano Espero que vocês tenham gostado velho Se você gostou velho Clique no gostei Muito obrigado a quem assistiu Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Errou